Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, 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 E aí 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 O que é isso? Venha! Ok! Beleza! Ok! Beleza! Ok! Tenha! Cheva! Roger! Pegue o levo lá! Vamos lá! Já vou lá, já vou lá Cheva... Esses tem espacos... Vamo lá! Ok! Vai Cheva! Vamos lá, vem lá, vem lá! Vamos lá! Você pegando! Ok! Você pegando! Ok! Ok! Obrigado.